Olá, no programa de hoje nós temos acessibilidade e turismo, dois conceitos que tem tudo para combinar. Vamos falar ainda sobre um projeto de atendimento domiciliar em estância velha e ainda sobre um grande evento sobre sexualidade e diversidade. Mas o Cidadania está só começando. Nos dias 22 e 23 de setembro, Porto Alegre sedia o primeiro ciclo internacional de direitos sexuais. Assuntos como a violência contra a mulher, diversidade funcional e deficiência estão na pauta. Para falar mais sobre esses temas, o que eles representam, como vão ser colocados nesse encontro, nós estamos recebendo a organizadora do evento, a educadora sexual, Maria Aparecida Vieira Souto. Prazer em recebê-la aqui no programa. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. É verdade, saudades de ti. Pois é, e que evento grande, né? Nesse... Como é que ele foi... Em que momento ele foi idealizado? Olha, na verdade, nós faríamos um curso com a Marilena Villabrilli, que é uma sexóloga, aliás, ela é uma das três únicas sexólogas das Américas, que é especialista em deficiência, digamos, que a gente chama hoje de diversidade funcional, mas enfim, deficiência. Então, nós faríamos um curso em Porto Alegre de capacitação com a Marilena Villabrilli. E aí as pessoas começaram a dizer assim, mas Aparecida, por que vocês não fazem uma coisa mais ampla? E nós, então tá, então vamos fazer um seminário. Só que aí o volume das pessoas, as pessoas começaram a dizer, não, mas nós vamos, nós vamos, e nós vamos, uma coisa que nós faríamos dentro da nossa instituição, acabou migrando para o Plaza São Rafael, centro de eventos do Plaza. Então, tu te imagina que nós temos um seminário que vai acontecer no dia 22 e o curso de capacitação acontecerá no dia 23 e no dia 24 de setembro. O curso de capacitação, ele se destina a quem, basicamente? Basicamente para profissionais, claro que está aberto a outras pessoas interessadas, pais, cuidadores de pessoas com deficiência também, mas ele tem todo um olhar, aliás, todo evento tem esse olhar, de mostrar para as pessoas como que se faz. Porque, na verdade, as coisas são muitas vezes teóricas. Tu vai lá, as pessoas fazem todo um discurso, mas todo o trabalho é, esse curso é para mostrar como que se trabalha com pessoas, se trabalha sexualidade de pessoas com deficiência. Esta Marilena Villabrilli, ela inclusive, ela é embaixadora da Paz pela Unesco, na Argentina, por causa do trabalho que ela faz há mais de 30 anos na área de sexualidade e deficiência. Então, a ideia toda começou com ela, porque eu fui aluna dela num curso em Buenos Aires de formação e orientação sexual de pessoas com deficiência. E no seminário ela vem falar sobre direitos sexuais das pessoas com diversidade funcional e deficiência. Na verdade, no seminário, ela vai falar sobre uma coisa que é muito colocada de lado nessa área, que a gente diz assim, aliás, a gente não, mas é um pouco assim do que as pessoas dizem, mas o sujeito sobreviveu a esse acidente, está imobilizado do pescoço para baixo, ou ele não tem mais uma perna, ou ele tem algum tipo de rectado, ou ele é surdo, ele ainda tem desejo sexual, mas como é que ele vai ter desejo? Mas que história é essa? No seminário, a Marilena Abril vai falar especificamente sobre isso. A questão do desejo, que é um fato, e a gente precisa trabalhar com ele concretamente, não no plano das ideias só, né? Claro. É o reconhecimento da sexualidade destas pessoas. Eu vi que vocês estão reunindo três temas, assim, muito tabu. A violência contra a mulher, a questão da educação sexual, e a sexualidade na diversidade funcional. Quer dizer, a pessoa com deficiência, porque muitas vezes se acha assim, a pessoa está numa cadeira de roda, ela não tem mais uma sensualidade, ela não pode namorar, não tem como... Exatamente isso. Como é que são levantadas essas questões? Além dessa que tu falou, dessa palestrante, a Marilena Vila Abril. É assim, nós vamos abrir o evento com a questão da violência contra a mulher. Por quê? Porque ninguém mais pode aguentar as mulheres sendo mortas. E a gente tem algumas informações, porque não se tem dados muito concretos, sobre a violência contra a mulher que tem alguma deficiência. Porque quando tu faz o levantamento dos dados, tu lá colocas a violência, mas tu não colocas ainda que esta mulher tem algum tipo de... Que não há uma denúncia. Exatamente. Então, o número de mulheres que denuncia situações de violência doméstica, ainda as mulheres são muito refratárias à denúncia. Mulheres com deficiência são mais refratárias ainda. Elas têm uma vergonha enorme de dizerem as situações que vivem, e isso causa uma distorção nas informações que se tem. Então, a gente vai trabalhar com violência contra a mulher, sim, mas com um olhar bem direcionado para as mulheres que têm deficiência. Depois, a questão da educação sexual é outra confusão na Helena. Por quê? Porque já é difícil se fazer educação sexual na escola. E a educação que se faz não respeita diversidade alguma, nem a diversidade sexual e a diversidade funcional menos ainda. Quer dizer, se tu considerares que uma pessoa cresce, fica um adulto, precisa fazer uma terapia, como que esse surdo, por exemplo, vai conversar com o seu terapeuta? Tu conheces quantos psicólogos, por exemplo, quantos psiquiatras que sabem se comunicar através da linguagem de Libras. Então, tu vai ter que levar um intérprete. Então, se tu considerares que a gente não tem lá na escola uma coisa fundamental, que seria o aprendizado da língua de Libras. Não se tem isso. Então, você poderia dizer assim, bom, então vamos na faculdade. Não. O pessoal da área de psicologia não tem, o pessoal da área de serviço social não tem, o pessoal da área médica não tem, de enfermagem, de fisioterapeuta. As pessoas não aprendem a falar através dessa linguagem de Libras. Ou seja, quando a gente tem um olhar para a educação sexual, se a gente não vê a diversidade... Então, como é que tu vai fazer educação sexual na escola com crianças, por exemplo, surdas? O que que tu fazes com elas? Então, se tu tens nessa escola, tu tem crianças com algum déficit intelectual, como é que tu tratas essas questões? Porque tu tens a escola inclusiva, tens, e o tratamento por acaso é diferente? Não. Tu sabe por quê? Porque as pessoas não se qualificam. Este é um problema seríssimo que a gente está encontrando. As pessoas consideram que a qualificação profissional é uma coisa que a gente faz olhando alguma coisa na internet, pesquisando alguma coisa no Tio Google, como eu digo, sabe, lendo um folheto qualquer que um professor dê na faculdade, ou na aula, ou num curso, as pessoas não dedicam tempo e não gastam o seu dinheiro com qualificação profissional. Então, a gente está preocupado no nosso evento em fazer isso, mostrar como que se faz, pelo menos para a pessoa se dar conta que ela precisa procurar se qualificar para atender. Então, essa área de educação sexual, essa é a pessoa que vem trabalhar, que é uma pesquisadora e trabalha muito com gênero, que é a Eliane Rosemay, ela é pesquisadora, inclusive, do CNPq. Ela é da UANTI? Ela é do Paraná, ela trabalha na Universidade Estadual de Maringá. E ela tem todo um trabalho feito na área de educação sexual, na área de formação profissional, e o trabalho dela tem esse olhar direcionado para gênero e também para deficiência. Então, ela vem para cá para dizer como que a gente faz. E depois a gente tem o Antônio Carlos Gerbazes, que até daqui, ele também tem cidadania suíça, ele está ligado à Organização Mundial da Saúde, à Unesco, que está nos apoiando, que é essa outra maravilha que a gente tem, que é a Unesco apoiando e validando o evento nosso. Ele vem para dizer para nós e para conversar conosco sobre o que são direitos sexuais, o que são, de fato, direitos humanos dentro disto e a questão da saúde sexual dentro desse bojo todo, porque o que a Eliane Maio fala vai amarrar com as coisas da tarde. Ou seja, educação sexual é um direito humano e a educação sexual promove saúde sexual. Você só terá saúde sexual se direitos humanos e direitos sexuais forem respeitados. Então, a estrutura do nosso trabalho, do seminário, é bem consistente. Ou seja, a pessoa tem 50 minutos para apresentar o seu trabalho, cada um dos palestrantes, não é um painel. Cada um tem 50 minutos e depois tem 30 minutos para debater com o público, porque as pessoas poderão perguntar todas as coisas que quiserem. Então, especialmente nesse momento com o Antônio Carlos Gerbazes, eu sei que tem pessoas e instituições que vão conversar com ele sobre o quê? Porque a Organização Mundial da Saúde ainda chama pessoas com diversidade funcional como pessoas deficientes. A nomenclatura só muda com a pressão das pessoas, as instituições andam a reboque. Depois do Antônio Carlos Gerbazes, a gente tem a Marilena Villabrilli, que vai falar sobre essa questão do desejo, do reconhecimento do desejo. Pois é, só me colocando aqui um pouco antes ainda, com a questão do Gerbazes, mesmo que a sexualidade seja um direito humano, ela ainda é muito carregada de tabu. Certamente. de conceitos, sejam culturais, religiosos. Eu não sei como é que essas questões vão ser debatidas, se o público vai ser aberto a todos os públicos. Eu te diria assim, está aberto a todas as pessoas, inclusive a lista, médico, assistente social, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, todas as pessoas desse universo que trabalham na área de violência contra a mulher, educação sexual e pessoas com deficiência, essas pessoas estão todas convidadas. Inclusive, a gente está chamando, inclusive, assim, pessoal dos conselhos de direitos, porque onde é que você vai discutir a questão dos direitos? Exato. Do conselho de direitos. Comitês de ética das universidades, porque às vezes os alunos querem fazer pesquisa, os seus doutorados, os seus mestrados, e às vezes trabalham de conclusão de curso nessa área, e as pessoas não querem. Sexualidade de deficiente, não, isso não vai nem passar. Ou seja, não passa dentro do comitê de ética da universidade, que tem que autorizar a pesquisa. Então, a gente está chamando todo esse grupo. Para nós é importante a presença da instituição na pessoa do GERBASE, ou seja, nós vamos ter o representante da Unesco, da Organização Mundial da Saúde, para trabalhar especificamente a questão conceitual e da instituição. O GERBASE, ele hoje, ele tem a cadeira de saúde sexual e direitos humanos. Ele é o representante dessa cadeira, dessa cátedra da Unesco. E ele, desde o primeiro momento, está apoiando o evento. Na verdade, esse evento se tornou desse tamanho por causa do aval dele. O GERBASE que tu estás falando, claro, da família GERBASE, não é a do cineasta, não é a do cineasta, é o irmão do cineasta, que é o Antônio Carlos GERBASE, que é médico em Genebra, na Suíça. Inicialmente, ele era dermatologista? Sim, ele é, exatamente. Ele começa nessa área de dermatologia. Inclusive, a construção de uma série de coisas na área de HIV no Brasil, ele contribuiu e vem contribuindo na construção de outros conceitos até ligados ao trabalho sexual, essas coisas todas. Ele é um homem extremamente ativo. Então, e depois que tu falaste da Eliana Rosimai, da Alicia Pérez. Da Alicia Pérez, que a Alicia é uma pessoa conhecida. Socióloga. Ela que vai abrir o evento para trabalhar nessa área de... Uma das primeiras feministas. Tu sabes que é tão engraçado, porque eu disse assim, Alicia, eu preciso do teu currículo. Ela me mandou uma série de coisas assim, aí eu disse, mas tem muita coisa. Ela disse, não, tem uma coisa que é importante que tu coloque. Eu sou feminista, com um F maiúsculo. E quando as mulheres hoje podem entrar sozinhas no restaurante, pedir uma coisa, pedir um vinho para tomar, elas devem fazer um brinde ao movimento das mulheres. Eu digo, olha, tu tens toda... Aquelas que lá nos anos 70, nos anos 60 ainda foram as ruas, aqui, na nossa sociedade. Maria Helena Vila Abrilito, já falaste. E Silvina Peirano. A Silvina é uma coisa... Porque as coisas foram acontecendo. A Silvina Peirano, ela é da Argentina. Ela morou nove anos na Espanha. Ela começou junto com uma porção de outros grupos na Europa. Uma coisa chamada... O grupo dela, inclusive, é o Sex Assistant, que são assistentes sexuais para pessoas com deficiência. Ou seja, são pessoas que são qualificadas, capacitadas para entrar em contato com as pessoas com deficiência, inclusive ter atividade sexual com elas. Para tu ter ideia, isso é um movimento que começou já há alguns anos. Nós temos, assim, Bélgica, Alemanha, Holanda, a própria França, que não sabem se liberam ou se não liberam, mas os cursos de capacitação estão sendo feitos. E nós temos, inclusive, na Suíça, o Estado patrocina o atendimento a essas pessoas. Claro que não é. O sujeito que diz, telefona e diz, me manda alguém. Não funciona assim. É uma coisa extremamente séria e tem todo um controle, toda uma organização em cima disso. Dizendo a saúde. Exatamente. Então, não são assim. Não é uma... Não está se criando uma agência de prostitutas que vão trabalhar com. Porque a gente sabe que muitas prostitutas atendem esse segmento. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de uma outra coisa. É uma questão de medicina. Exatamente. É uma coisa de saúde. E essas pessoas fazem. Nessas capacitações, elas aprendem uma série de coisas sobre o corpo do outro, as várias formas de deficiência, o que aconteceu com esse sujeito. Então, não é um cursinho de fim de semana onde uma pessoa faz essa capacitação. Não é isso. É todo um trabalho de construção, de um conhecimento, desenvolvimento de habilidades. Então, essa pessoa vai na casa dessa outra, do seu cliente, digamos, e pode, desde ensinar a esse par a ter uma atividade sexual mais adequada e mais prazerosa, porque como ela vai aprender quais são as possibilidades do corpo dessa criatura, ela pode ensinar para esse parceiro. Ela pode desenvolver uma série de habilidades. Mas tem o X aqui. Olha que eu falei de assuntos tabus. E esse mais do que nunca. É, e que o grande, digamos, o grande nó da questão é exatamente o quê? É a compreensão que as pessoas precisam ter de que esse assistente sexual, ele também está qualificado para, se for o caso, ter atividade sexual com essa pessoa. Embora a gente já saiba que a maioria das vezes em que essas pessoas atendem são, digamos, pessoas com deficiência que querem olhar um corpo nu, tocar um pouco o corpo dessa pessoa, querem ganhar abraços e beijos. Elas querem ser acariciadas, elas não querem, a grande maioria não quer ter atividade sexual, do ponto de vista, assim, de ter orgasmo, ejaculação, manipulação. Não, não é isso. Tu sabes que esse é uma coisa, esse segmento... É a questão do contato mesmo. É o contato físico. Seguindo adiante, então, é 22, 23, 24 de setembro, é de terça a quinta? De terça a quinta, exatamente. No Hotel Plaza São Rafael. Inscrições aonde? Nós temos um site, eu não sei se... Sim, nós temos um site que é o... O pessoal está dizendo CKAPAS, então é CKAPAS. É, foi o que a gente colocou ali no que vai estar aparecendo o vídeo. É o ckapas.com.br. O que é o CKAPAS? Centro de Estudos e Capacitação e Sexualidade. É, então, lá as pessoas têm todas as informações, o trabalho, o que vai ser feito, os conteúdos do curso, inclusive tem, porque tem muita gente do interior, de fora daqui, tem, inclusive, os hotéis mais próximos do evento e vou dizer uma coisa para vocês, em função desse evento, tem muitos hotéis que estão fazendo uma série de promoções. Então, isso é uma coisa que a gente já ficou sabendo que também é muito boa. Entrando no site CKAPAS.com.br. Todas as informações, esse ciclo de direitos sexuais, saúde sexual, está aparecendo ali o endereço, tem tempo ainda para procurar. Tem, tem. Muito obrigada pela tua venda. Sucesso. Amém. Neste evento, manda mais notícias, a gente vai ver. Certamente. Nos convidados para você depois. Agora nós fazemos um breve intervalo e já voltamos aqui com Cidadania. No comentário do programa de hoje, nós destacamos a questão da acessibilidade e o turismo com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O turismo e a acessibilidade é um dos bens e serviços que mais traz divisas para o nosso país. Geralmente, não se pensa muito em nós, pessoas com deficiência, no turista que vem em cadeira de rodas, no turista cego, no turista que não enxergam. Mas é um nicho de mercado que se for bem trabalhado pelo empresário e pela sociedade, pela cidade ou pelo atrativo turístico, realmente a gente consegue trazer para que as pessoas possam consumir esse serviço. Aqui em Porto Alegre é uma capital muito rica. Nós temos aí uma grande campanha nacional em que incentiva as pessoas com deficiência a visitarem esses roteiros turísticos. Claro que nem todos ainda estão 100% acessíveis. O que a gente pede é que tenham mínimo, tendo o acesso que cumpra a norma 9050 da acessibilidade arquitetônica. E aí a gente vai conversando, então, com o empreendedor para que ele possa ter ali a parte de comunicação. Mas é importante ressaltar que o turismo, ele realmente é um nicho de mercado em que as pessoas realmente consomem. A gente também tem que desmistificar que a pessoa com deficiência quer a gratuidade para ter acesso aos bens e serviços de turismo. E não é assim. A realidade é outra. As pessoas trabalham, estudam e procuram os espaços para consumir. E o turismo, com o apoio do governo federal, existe um portal em que nós agora estamos viajando por todo o país sinalizando onde é que estão os estabelecimentos com acessibilidade. E isso é jogado numa rede. E essa rede, então, todas as pessoas que estão consumindo os destinos vão poder acessar e saber se aquela cafeteria tem rampa, tem banheiro, tem um cardápio em braile ou se realmente tem um outro tipo de comunicação de acessibilidade para que a gente possa realmente ter e voltar com uma boa lembrança deste destino turístico. Oferecer atendimento clínico aos pacientes sem que eles precisem sair de casa. Pois esta é a proposta de um projeto que o Ministério da Saúde está implementando em diversas cidades aqui do país. Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, o projeto Melhor em Casa completou um ano de atividade. Veja na reportagem da TV Fevale. E sentado no sofá da sala, seu Alfonso conversa com enfermeiros. Há algum tempo, ele teve graves problemas de saúde e precisou de um acompanhamento, que graças ao projeto Melhor em Casa, pôde ser feito na própria casa dele. Após três meses de assistência médica, ele agradece a atenção que recebeu. Eles vieram ali, fizeram curativo das feridas que eu tinha e me ajudaram para mim ser mais animado, para me animar nessas coisas assim. Os cuidados variam, desde cuidados que são a orientação da família, de como lidar com esse paciente que de alguma forma veio do hospital com alguma deficiência. Acompanhamento médico, de enfermagem, da psicóloga, para começar a ter uma vida mais estável dentro daquele domicílio. equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que realizam as visitas de acordo com a necessidade de cada paciente. Nesse ano foram muitas pessoas atendidas. Atualmente nós estamos atendendo 35 pessoas. Com certeza dessas 35 pessoas, em torno de 20 delas, se nós não tivéssemos o programa, estariam hospitalizadas em uma instituição hoje. Todos aqueles benefícios que a gente necessita para o atendimento são patrocinados pela Secretaria de Saúde, como fralda, alimentação, material de curativo, empréstimos de acessórios, como cadeira de rodas, cama hospitalar, colchão, colchão piramidal. Toda a Secretaria provém para essas pessoas. A iniciativa ainda está no seu primeiro ano de atividades, mas já é motivo de orgulho para quem participa e de qualidade de vida para quem precisa do tratamento. Eles têm uma qualidade de vida melhor quando estão em casa, longe do hospital, dentro da sua realidade. Eu digo sempre que os pacientes têm a sua cama, os seus cheiros, os seus sons, os barulhos, as crianças da família. E isso dá uma qualidade de final de vida melhor para os pacientes. O uso da tecnologia também pode ajudar a modificar a linguagem, principalmente entre os jovens. WhatsApp, Facebook, Twitter. É comum nas redes sociais lermos mensagens ou postagens com erros de português e abreviações. Mas até que ponto a linguagem virtual é positiva no nosso dia a dia? É o que conferimos agora na reportagem da TV Unifra, de Santa Maria. Os estudantes não desgrudam dos celulares e já faz algum tempo que os telefones móveis não servem apenas para as ligações. No intervalo das aulas, eles aproveitam para dar aquela espiadinha nas redes sociais e conversar com os amigos por mensagens de texto. Geralmente, verificar o Face e as mensagens que chegaram no WhatsApp sempre que é uma ou outra. As vezes eu estudo um pouco assim, mas é mais rede social mesmo. Os professores estão atentos a estas novas formas de linguagem. E o que tem gerado discussões é o modo como os alunos se comunicam na internet. Abreviações, excessos de pontuação e erros de ortografia são comuns em comentários e postagens que circulam nas redes sociais. Mas será que a linguagem virtual está interferindo na escrita dos alunos? Geralmente é o você, né? Que é o V e o C que é o que mais aparece, né? E o para também, abreviado, o não, que às vezes vem até com o A, o M no final, né? Eles acabam pegando um pouco mais a sonoridade da abreviação da internet e trazendo para os textos, né? Por uma questão também de agilidade. Conduzir o aluno e orientar o aluno, né? Para que ele possa, então, transitar nessas linguagens, né? Então, dependendo do gênero textual, dependendo da situação comunicativa, ele vai utilizar um gênero, um nível de linguagem e conseguir transitar do mais formal para o menos formal e assim por diante. Lucas está no segundo ano do ensino médio e já passou por momentos em que ficou confuso sobre qual linguagem utilizar no texto. Até às vezes por questão de espaço a gente acha que pode ser possível usar, mas na hora eu já corrigi imediatamente. Esta professora trabalha com o ensino fundamental e educação de jovens e adultos EJA na escola estadual Cícero Barreto. Ela defende que também cabe ao aluno desenvolver a preocupação de diferenciar as linguagens. Na hora de produzir um texto para o Enem, em sala de aula, que ele tem que usar uma linguagem diferenciada, né? Então, eu acho que não prejudica. Claro que tem aquele aluno que, de qualquer forma, iria prejudicar, porque realmente ele não tem aquela habilidade, ele não está interessado em escrever, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, não prejudica. Ele é capaz de se ajustar, de compreender que a linguagem virtual é mais um gênero da escrita. Então, o professor pode usar essas próprias mensagens como um trabalho de língua, né? E o professor de língua materna, o professor de português, por exemplo, pode usar esse tipo de material também, trazer ou pedir para os próprios alunos fornecerem maneiras que eles escrevem mensagens de texto para estudar aquilo, ver de onde que vem, o que acontece, ver que faz sentido até o que eles usam e também aproveitar, trazer a conscientização de que ambiente usar cada uma, mas nunca no sentido de não use essa ou não use aquela. E o Cidadania de hoje termina aqui, mas nós deixamos você com uma cena do cotidiano do Parque da Redenção. Os irmãos Alexandre e Israel aprenderam flauta num projeto da Vila Bom Jesus e nós vamos terminar o programa de hoje com a música que eles nos apresentaram. Tchau pra você e até a próxima edição. Oi, meu nome é Israel. Meu nome é Alexandre. Todos os feriados a gente viemos brincar aqui na Redenção. Nós aprendemos a tocar flauta há oito anos. E o Cidadania de hoje com a música que eles nos apresentaram.